Helder, para quem vai começar um estágio em Java, como se destacar para ser efetivado? Vamos lá gente, tem uns passos aqui bem simples, porém muito efetivos, que vai te dar muito resultado se você que está fazendo estágio e suas primeiras experiências levar isso a sério. Inclusive para profissional experiente aqui, isso aqui também faz muita diferença. Então, primeira coisa, descubra como é que você vai ser avaliado o mais rápido possível. Galera, vocês não tem noção da quantidade de gente que eu converso que simplesmente não sabe como é que a empresa está avaliando ela. Isso é uma das primeiras coisas que você tem que perguntar, se passa tem que perguntar na entrevista. Olha, como é que eu vou ser avaliado? Que tipos de métricas vocês usam? O que eu tenho que entregar para vocês? O que vocês vão usar para considerar se eu estou indo bem ou não estou indo bem? Isso tem que estar claro para você de cara, para que você saiba o que você tem que fazer. Muita gente não sabe o que tem que fazer simplesmente porque não perguntou. Segundo ponto, e esse aqui às vezes é meio fora da casinha, mas fica ligado que vai fazer sentido. Olha só, descubra como o seu chefe é avaliado. Sim, descubra como o seu chefe é avaliado. Porque é o seguinte, não sei se você já parou para pensar nisso, mas se o seu chefe te contratou, é porque tem algum resultado que ele precisa entregar e que ele não consegue fazer isso sozinho, ele não consegue entregar isso sozinho. Então descubra o que é isso e foque nisso, porque quanto mais você ajudar o seu chefe a fazer as entregas dele, a entregar os resultados dele, mais você vai ser reconhecido por isso também. E último ponto é o seguinte, mantenha registros diários de tudo o que você faz. Com esses registros diários, semanalmente, manda para o seu chefe e para a equipe um resumo do que você fez na semana. Trimestralmente, manda para o seu chefe um resumo das principais coisas que você fez no trimestre. E anualmente, manda também um resumo para o seu chefe daquilo que você fez ao longo do ano, as coisas mais importantes. Se com tudo isso você não for efetivado, você já tem um dossiê super bacana, super legal para você usar na sua próxima entrevista. Sabe quando você está na entrevista e a pessoa fala, fala para mim de um projeto, fala para mim de algo legal que você fez, fala para mim de algo que não deu certo, fala aí para mim algo que blá 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 blá. Muito provavelmente, essas perguntas que todo recrutador faz, vai estar nesse seu registro diário aí.